Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, que vai ser em óculos mesmo, neste tipo ao vivo de hoje. Se você quiser pôr, tá legal, é que às vezes ele tá um pouquinho sujo, às vezes eu enxergo melhor sem. Ah, eu sei, já aconteceu comigo, eu coloco seu óculos e tirar, não é melhor sem. Mas agora tá ok. Tipo ao vivo, pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia todos os dias, tem vídeo do Matheus com a manaca Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro especial. Ó, gostou? Já posso narrar futebol? Já. Bom, pessoal, não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja Assombrada e também de deixar o seu like neste vídeo. E vamos de relato, deixa eu puxar minha camisa aqui, vamos então ao relato, que pra variar é um relato longo. Meu irmão de muitas vidas, histórias da minha chama gêmea. Oi, Aninha, tudo bom? Hoje, finalmente, depois de retrasar muito tempo, retrasar muito tempo, irei escrever a história do meu irmão de muitas vidas juntos. O relato será longo, ainda que resumido. Todos os nomes estarão devidamente trocados, ok. Eu sou a fulana que mora na Espanha. Eu sou muito fã de vocês, não consigo ver ao vivo por conta do fuso horário, mas vejo todos os dias de manhã e sempre deixo o meu like. Deixa o like aí, pessoal, ela que tá falando também, que eu deixo o like. Bom, essa história começou desde que eu era muito pequena. Desde que tenho memória, eu lembro que um garoto loiro, vestido de branco, vinha todos os dias me dar boa noite. Já comentei dele em outro relato. Ele me dizia sempre a mesma coisa. Eu sou seu irmão, você nunca está sozinha. Eu te amo muito. Ele me dava um beijo na testa e saía correndo e desaparecia. Eu não sentia medo, na verdade eu ficava feliz e também com um sentimento de saudade inexplicável. Era como se faltasse alguém ao meu lado e eu sabia que era ele. Ele também era meu amigo imaginário. Ana, eu era uma criança meio estranha. Eu brincava, mas adorava conversar sobre a vida com os adultos. Isso me fazia de pequena não ter amigos e ser solitária na escola e na infância. Algumas vezes na hora do recreio, quando ninguém estava comigo, eu me sentava longe de todo mundo e ia comer meu lanche. Então ele aparecia e conversava comigo mentalmente. Eu sabia que eu não imaginava aquilo porque eu nunca pensei o que ele ia fazer. Ele simplesmente tinha suas atitudes e era independente. Até suas roupas mudavam. Algumas vezes fantasiado e outras vestido dele mesmo. Na minha casa, eu e ele brincavamos de pintar e criávamos histórias e contos. Ele que me deu a ideia de criar contos e sair vendendo na rua para comprar doce. Detalhe que meus pais eram muito estáveis economicamente. Mas era eu já querendo ter a minha independência. Eu acho. Quando eu via algum espírito de baixa vibração, naqueles anos eu não entendia quem eles eram e tinha muito medo. Então meu irmão vinha e me abraçava. Passamos muitos bons momentos juntos. Tínhamos uma banda, a qual eu até criava as letras. E lá ia eu tocar com ele, para as demais pessoas. Eu estava sozinha ali, quer dizer que para as demais pessoas eu estava sozinha ali. Mas para mim não, eu estava com ele. Ele tocava a guitarra e eu cantava minhas letras. Minha infância não foi solitária por tê-lo muitas vezes ao meu lado. Ana, eu o amava tanto. Aquele sentimento que eu tinha por ele era inexplicável. Eu sentia uma saudade muito grande no meu peito que nada preenchia. Inúmeras vezes pedi a minha mãe que ficasse grávida para ter ele. Que eu o amava e ele me completava. Minha mãe, depois de ter minha irmã mais nova, decidiu que não iria ter mais filhos. Pois ela já tinha o meu irmão mais velho, já tinha a mim e a minha irmã mais nova. Assim que ela e meu pai nunca... E assim ela e meu pai nunca realizaram o meu maior desejo. Foi só hoje, depois de muitos anos, que ela me confessou que duas vezes ela viu o meu irmão. Ele chegou perto da cama dela e falou Por que vocês não me têm? Eu tenho que estar perto da fulana. Minha mãe abria os olhos e o via ali em frente a ela. E de repente aparecia outro ser de muita luz e brigava com ele, falando que ele não devia fazer aquilo. Minha mãe nunca me contou isso, até o ano passado, porque sabia que eu sentia um vazio muito grande por não ter o meu irmão. E ela não podia me ajudar e nem sabia como, já que ela não sabia quem era o meu irmão. Vale lembrar que nessa época ainda não tínhamos a visão aberta sobre reencarnação e não acreditávamos nisso. Então era um mistério para nós, naquele momento, de onde era aquele garoto e por que ele me visitava tanto. Os anos foram passando e à medida que fui crescendo, as visitas do meu irmão, que irei chamar aqui de Bente, foram diminuindo. Continuava vindo, umas duas ou três vezes por semana. Também à medida que crescia, ele também crescia comigo, como se fôssemos gêmeos. Bom, Ana, a última vez que o vi e ele me beijou na testa e me desejou boa noite foi aos meus 16 anos. Ele, naquele dia, parecia um homem de uns 19 ou 20 anos. Se despediu e não o vi mais. Talvez porque era um adolescente. Talvez porque era eu uma adolescente e tentava me afastar da minha mediunidade. Não sei explicar realmente o porquê ele não me desejou mais boa noite. Passaram-se muitos anos, eu agora com 24 anos, iria fazer minha primeira regressão a vidas passadas. Sabe o relato Amor de Outra Vida Existe? Então, nesse relato, conto que fiz uma regressão. Antes de fazer essa regressão, o terapeuta me fez umas perguntas. Por que eu queria fazer, o que acontecia, etc. E ele deu uma pausa e perguntou. Existe algo espiritual e especial que você deva me contar? Então, eu lembrei do meu irmão. Ana, até aquele momento, fazia muito tempo que eu não lembrava dele. E lhe contei a nossa história. E o quanto eu sentia a falta dele. Foi uma sensação estranha. Como se todos aqueles sentimentos de saudade e solidão tivessem voltado ao contar sobre ele. E lembrar detalhadamente a nossa vivência. O terapeuta me explicou que o foco seria curar esse amor de outra vida. Mas que tentaria descobrir a existência do meu irmão. Quero explicar aqui rapidinho como funciona a regressão que eu fiz. Se chama regressão com o mentor espiritual. Ou seja, através de hipnose e relaxamento, eu poderei acessar vidas passadas. Mas irei só a que o meu mentor espiritual considerar apropriada para a minha evolução. Ademais, tem um terapeuta ao meu lado me guiando e perguntando coisas. O terapeuta só pergunta o que você vê. E a pessoa vai contando tudo o que vê. Quando se está dentro de uma regressão, você começa a sentir todos os sentimentos vividos por você no passado. Esses sentimentos são amor, tristeza, raiva, dor, etc. Espero poder ter explicado um pouco para entenderem o relato. Bom, então na regressão, no processo de relaxamento, eu me vi em frente de várias portas. A vermelha, que seria voltar ao passado e ver a história do amor de outra vida. Essa estava aberta. A porta da vida de agora, como fulana, estava fechada e toda acorrentada. Eu não podia entrar, mas esse vai para um outro relato. Relatos de operação que me fizeram alienígenas. Ah, relatos de operações que sofri por alienígenas. E tenho fotos da minha última cirurgia. Uma foto do pé. E tinha uma porta preta, que chamava a minha atenção, mas estava fechada com chave. Era a história da vida com o meu irmão. O mentor que me acompanhava, me indicou que entrasse na porta vermelha. E assim eu fiz. Vi todo o passado com Madison, mas não achamos nada sobre o meu irmão. Meu terapeuta concluiu que talvez o meu irmão poderia ter sido um óvulo fecundado que não conseguiu ser gerado comigo. E por isso ele podia me acompanhar. Era só uma teoria. Eu aceitei sua teoria, mas sentia em meu coração que não era correta 100%. Faltava alguma coisa mais de informação aí. Ana, depois da minha primeira regressão, eu fiquei muito sensível a vidas passadas. Eu deitava, relaxava e me via em frente a um espelho. E ao me olhar no espelho, eu via várias de mim. Eram muitas eu, mas de diferentes aparências. Então uma delas me puxava e eu começava a ver trechos dessas vidas. Comecei a ouvir uma voz sussurrar no meu ouvido. Vá fazer outra regressão. Eu por preguiça não ia. O terapeuta que fazia esse tipo de regressão morava uma hora da minha cidade. Mudei de ideia até que de repente, certa vez, que dormia acordada, sufocava sem ar, como se não pudesse respirar. Um dia eu estava dormindo. Enquanto dormia, fiquei sem ar. Vai passar aqui? Pode passar. Obrigada. Não demore. Traga as crianças. Vai buscar as crianças. Um dia eu estava dormindo e enquanto dormia, fiquei sem ar. Senti como se apertassem a minha garganta e não podia respirar. Ana, eu quase morri aquele dia. Eu senti de perto a morte. Ana, eu quase morri aquele dia. Senti de perto a morte. Ao conseguir voltar a respirar, ouvi alguém bravo falando. Você tem que fazer outra regressão. Senão vai morrer, fulana. Depois daquele dia, não demorou uma semana, eu fui fazer a regressão. Segunda parte. Descobri quem é meu irmão. Na consulta com o meu terapeuta, eu contei as coisas que estava passando e o fato de, quando estar relaxada, eu me ver em frente a esse espelho. Ele explicou que era uma técnica de regressão, mas que nem todos conseguiam acessar a vida passada através dela. Ele me perguntou se eu queria tentar essa técnica e eu respondi sim. Então, deitei na cama e ele começou com o método de relaxamento. Começava a respirar, inspirar e expirar, enquanto ele me guiava. E ele começava falando que eu estava em um campo e que tinha flores, etc. Então, depois de uma caverna, eu me encontrava com um mentor e ele me guiava até um espelho. Eu me olhava e via várias eu. Quando, de repente, ele pede para eu tocar no espelho e vejo que ele fica viscoso. Então, eu entrei nele. No começo, eu via muita luz, muita luz. Então, quando pude ver, estava dentro da barriga da minha mãe. Não era minha mãe dessa vida. Eu era um feto formado já há uns sete ou oito meses. E eu podia sentir que minha mãe tinha medo e, de repente, sentir que não estava sozinha. Que eu era a gêmea de outro bebê. E esse bebê era o Bente, meu irmão. Eu fiquei feliz de ver que já tínhamos sido gêmeos. Então, eu sinto a mãozinha dele tentando me tocar através das placentas. Mas não podíamos nos tocar, já que estávamos em placentas separadas. E pude sentir como ele estava ali para me proteger. De novo, eu vejo muita luz, muita luz, muita luz. E quando abro os olhos, eu me vejo uma criancinha de três anos. Cabelos ruivos e cacheados. Estava de vestido de época medieval. E quando começo a reparar, estou realmente numa época medieval. A rua era barro e tinha uma pequena muralha que cobria aquele minúsculo povoado. Eles estavam em festa. Tinha palhaços e as pessoas recebiam comida grátis. Volta a olhar para os lados e Bente agarra minha mãozinha para não nos perdermos dos nossos pais. Olho para os meus pais. Minha mãe é uma mulher linda. Seus cabelos são loiros, iguais os do meu irmão Bente. E ela era muito branca. Parecia que via muito pouca luz do sol. Estava com um vestido de veludo verde. Então, observo meu pai e sinto muita raiva e ódio dele. Ele estava com armadura de cavaleiro. Era um homem realmente bonito e charmoso. Era muito branco também e tinha os cabelos castanhos escuros que chegavam até o pescoço. Ele nos olha e nos grita para que aceleremos o passo se não vamos chegar tarde em casa. Eu e Bente saímos correndo em direção. Meu terapeuta me guiando me pergunta em que região eu estava. Respondo que no norte da Europa, perto da Alemanha. Mas não é lá. Não soube responder exatamente o lugar. Ele me pergunta meu nome daquela vida. E é Mirina e meu irmão Albert. Mas o chamava de Bente. Também perguntou o ano. E eu senti que era entre 1400 a 1500 d.C. Meu pai era capitão de um exército que servia a um rei. Eu não sabia que país era aquele ainda. Ele tinha vencido várias batalhas e era um feroz guerreiro. Então seu rei lhe permitiu ser o líder de um pequeno povoado. Morávamos em uma casa que era muito grande. Ela não tinha luxos. Tinha uma sala de jantar muito grande com duas colunas que separavam o salão de festa e a cadeira onde meu pai se sentava. Como os reis fazem. Tínhamos uma biblioteca muito grande e escura. E lá minha mãezinha me ensinou a mim e o meu irmão a ler. Ficava no primeiro andar ao lado da cozinha. Os quartos dos meus pais e do meu irmão ficavam no segundo andar. E o meu era subindo em uma escada de caracol em uma torre. Não tínhamos coisas luxuosas. Nem ouro, nem joias. Mas sim uma cama confortável, roupas de frio e muita comida. Eu odiava o meu pai pelo fato dele maltratar a minha mãe. Ele batia nela na nossa frente e a enforcava até ela estar a ponto de desmaiar. Eu via nos olhos dele o prazer que ele sentia em fazer isso. A chamava de burra, de feia e que ela nem fazia o serviço dela de mulher. Ana só tinha três aninhos, mas eu o odiava por fazer isso a nossa mãe. Eu e Bente só chorávamos e pedíamos pra ele parar. Ele ia, nos batia com tapas na bunda e cascudos na cabeça. Ele também bebia muito, bebia todos os dias. Também quero acrescentar aqui que eu e Bente víamos espíritos e sobre todos os nossos mentores espirituais. Ah, peraí, víamos espíritos e sobretudo nossos mentores espirituais. Acho que é isso. Lembrando que ela mora na Espanha, tá? Então ela tentou adaptar o máximo aqui pra gente entender o português, tá? Mas algumas coisas aqui é um pouquinho confuso porque... Ela escreve em espanhol, né? Bom, de repente tive outra memória. Estávamos na mesa de jantar, almoçando, e eu tô chorando muito. Meu pai gritava que eu tinha que comer o pássaro assado que ele tinha matado. E eu me negava e falava, mas pai, isso é maldade, não devemos comer carne. Os humanos não precisam comer carne. E ele pensava e tinha sentimentos... Ele pensava e tinha sentimentos... Não quero comê-los, sei lá. Ah, tá. Os humanos não precisam comer carne. Esses seres pensavam, esses seres tinham sentimentos. E eu não quero comê-los. Eu dizia isso. Observação. Ana, hoje em dia, eu, fulana, eu não como carne também. Mas respeito as pessoas que comem carne. O meu marido come. E essa garotinha, Mirani, só tinha 5 anos e era muito sensível. Meu pai começou a gritar que eu comesse tudo. E falou, alegre-se de sermos privilegiados. Eu cacei esse pássaro com as minhas próprias mãos e você o recusa? Você é uma desobediente, doida, que fica falando sozinha. Eu olhei para os lados e vi minha mãe comendo de cabeça baixa, sem me olhar. Olhei para o meu irmão, que era muito protetor, e ele falava só com os lábios. Adapte-se, adapte-se, a terra, Miri, adapte-se. Então eu, explosiva e sem papas na língua, gritei. Eu quero voltar para minha casa de verdade. Por isso vocês humanos não evoluem, não amam ninguém. Matam animais e matam os próprios humanos com as próprias mãos. E meu pai ficou louco e começou a gritar que eu era louca. Ele me deu uma surra e falou que não ia sair daquela mesa até terminar de comer. Ao terminar de comer tudo, meu irmão olhou para mim e falou em voz alta. Miri, por favor, adapte-se. Se adapte, né? E meu pai gritou. Saia daqui, Albert, senão você apanha. Eu, não tendo escolha, comi o pássaro com muito nojo. Eu não sei explicar o sentimento que eu tinha, Ana, mas era como se eu sentisse que eu estava fazendo algo muito errado. Depois dessa, tive outra visão. Eu tinha por volta de uns nove ou dez anos. Era de manhã cedo e eu ia descer para a sala de jantar, tomar o café da manhã. Uma empregada da casa falou que eu não fosse para lá, porque o meu pai ainda estava dando a festa dele com os amigos. Eu, curiosa, queria saber o que tinha e que festa era essa. Então, segui até a sala. Ao chegar na sala, fiquei paralisada. Tinha vários homens, cada um com uma mulher fazendo você já sabe o que, em cima da nossa mesa, onde comíamos. E quando olho para a cadeira do meu pai, lá estava ele sentado e em cada perna dele tinha uma mulher. Elas estavam com os vestidos abaixados, os peitos de fora e lá estava meu pai com elas. Ana me deu um nojo, uma falta de ar. Como ele fazia isso na casa onde moravam os filhos e a mulher dele? Eu tremia muito, foi quando senti que o meu irmão me agarrou e me tirou de lá. E ele repetia, fica calma, os humanos são assim. Eles bebem e fazem essas coisas. Eu só dizia, com a nossa voz trêmula e chorando, A nossa mãe, Bente, a nossa mãe, ela não merece isso, coitada. E ele falava, Miri, relaxa, relaxa. E eu fui para o meu quarto chorar. Depois veio outra memória. Eu tinha uns 11 anos, estava discutindo com o meu pai, gritando com ele. Então ele gritou, Vocês mulheres só servem para procriar e nada mais. O Bente vai virar um soldado de elite como eu. E você, eu vou fazer questão de arranjar um marido igual a mim. Igual ao homem que você tanto odeia. Ana, quando ele falou isso, me subiu o sangue. E eu, sem papas nenhuma na língua, respondi, O meu irmão nunca será um homem com a alma podre como você. Ele é puro. Ele nunca poderia matar ninguém. Todas nossas vidas valem, pai. Por isso eu odeio esse mundo. Eu não sou feliz aqui. Eu quero ir embora. E o meu pai, rindo, respondeu, Você está louca. Eu vou te internar. Você quer isso, Mirina? Você sabe o que é esse lugar? Você nasceu da sua mãe assim que você é daqui, tá bom? Você nasceu da sua mãe. Então você é daqui. Bom, eu comecei a chorar, a gritar. E aí o meu pai veio e me deu um tapa na cara que eu caí no chão. Sua mão era muito pesada. Eu olhei para ele assustada e saí correndo para o meu quarto. Uns minutos depois, veio o Bente com cara de assustado falando, Ele está falando sério? Para de falar que não somos daqui. Ele não precisa saber. Você tem que se adaptar à terra. Viemos com uma missão e você deve cumprir. E eu chorando, cheia de catarro no nariz, respondi, Ele quer te mandar para a guerra. Você não pode ir. Você vai se corromper. Se tenho que ir, eu vou, ele disse. Eu estou me adaptando à vida daqui. Você tem que fazer o mesmo. E depois fui para outra memória. Observação, Ana, eu tenho que confessar que quando eu e meu irmão falávamos que não éramos da terra, eu fulana dessa vida ficava pensando, ué, eu sou um ET? Mas em nada explico no relato o porquê disso. Bom, eu e Bente tínhamos 13 anos. Eu me controlava melhor e eu controlava melhor a minha mediunidade. Saí da biblioteca para a sala de jantar. Ah, quero falar também que saindo da sala de jantar, o corredor para ir para a biblioteca, escadas e cozinha, era muito pequeno e estreito. Bom, continuando. Tinha uma celebração entre homens do exército do meu pai e ele todo feliz, falando aos seus companheiros que Bente iria ao exército. Enfim. Falando todo orgulhoso, todo feliz que Bente iria ao exército. Meus olhos se encheram de lágrimas, então meu pai mandou meu irmão buscar a espada. Como falei, o corredor era estreito, então quando Bente passou por mim, ficamos muito perto um do outro, cara a cara, e nos olhamos nos olhos por alguns segundos. Então ele subiu. Quando Bente saiu, eu olhei para o meu pai e vi sua cara de horror. Eu não entendi porquê, então fui atrás do meu irmão no seu quarto. Quando entrei no quarto dele, dei que meio que uma encostada na porta e fui ao lado dele e agarrei suas mãos. Bente, não faça isso. Você pode morrer ou pior, ter que matar alguém. Bente, por que ele fez isso? E comecei a chorar e ele me respondeu. Maninha, olha, eu tenho que ir. Por favor, se adapte. Não fale das coisas que você vê perto da mamãe. Ela não entende e conta tudo para o nosso pai. E por favor, não fale. Não fale loucura. Não quero que você vá para aquele lugar terrível. Nos abraçamos e começamos a chorar. Então meu pai entrou como um louco com a minha mãe e falou. Eu sabia, meu Deus, que isso de vocês estarem juntos é porque vocês têm um caso. Vocês estão cometendo incesto. Podem matar os dois. Nós dois respondemos juntos. Não, pai. Nos amamos como irmãos. Meu pai controlava a voz para não gritar e ninguém ouvir. E a minha mãe só chorava. Nós dois tentávamos explicar que sim, nos amávamos. Mas éramos irmãos e nos protegíamos. E ele, possuído por sua ira, deu um soco no bente e começou a me bater. Muito. E falava, culpa sua. Você o tentou. Foi você, sua louca. Você. E batia e eu só chorava. Então ele me arrastou pelos cabelos. Pelos meus longos cabelos. E me levou para o meu quarto e me trancou lá. Não sei por quantos dias eu estive lá, mas depois ele veio e me falou. Albert irá ao exército. Vocês estão proibidos de se verem. Sei que não fizeram nada, mas o amor de vocês é anormal. Então vão estar separados. Isso pode levar a outras coisas. Enquanto você, não irei levá-la ao lugar dos loucos, porque você é minha família. E além de tudo, eu te amo. Se comportará bem como uma dama. Passará mais tempo com a sua mãe. E saiu e voltou a me trancar lá. E eu comecei a chorar. Então olhei para a janela, abri. Estava decidida a me jogar. Quando escuto uma voz. Isrichina, não faça isso. Você terá grandes consequências do seu ato. Era o meu mentor espiritual. Então eu desci, me sentei no chão e falei. Eu só quero voltar para casa e que tudo isso seja como antes. Ana, meu terapeuta então, incomodado com esse negócio da minha casa, falou. Mas que casa é essa? Vamos dar uma olhada. Ele tocou no meu terceiro olho e me guiou até minha casa. Então eu vi uma luz. E via como uma bola de luz dividida. E via como uma bola de luz se dividia. E era eu e meu irmão. Ana, eu e meu irmão. Eu e ele. Nós éramos só irmãos de terra. Não éramos só irmãos de terra. Acho que é isso. Éramos irmãos de alma. As pessoas chamam esse fenômeno de chama gêmea. Depois me vi em um lugar onde moram os espíritos. Eu estava vestida de branco. E bom, todos ali estavam vestidos com um vestido ou um manto branco. Não sei exatamente o que é. O lugar era muito branco e iluminado. Tinha prédios muito altos de vidro. Eu o chamava de quinta dimensão. E me via sair correndo atrás do meu irmão. Pulava nas costas dele e gritava. Bente, que aula você tem hoje? De resgate espiritual. E você, Isrichina? Ana, separação do corpo e espírito. Eu respondia. Ana, Bente e Isrichina são nossos nomes verdadeiros. Como fomos nomeados a primeira vez que viramos matéria. Por isso, eu na terra o chamava de Bente, não de Albert, como os meus pais. Eu por chamá-lo, e por eu chamá-lo tanto assim, eles acabaram acostumando. Depois eu me via em uma sala de aula aprendendo como separar o corpo do espírito. E o professor explicava tudo. Vocês não devem fazer de forma bruta. O corpo tem que estar relaxado. O desencarne é doloroso. Depois me encontrava com Bente outra vez e falávamos junto. Vamos lá trabalhar. Bente era mais forte que eu no emocional. Então ele era mais preparado para fazer resgate espiritual e ir resgatar espíritos suicidas. Eu trabalhava com as crianças. Esperava que outros espíritos trouxessem as crianças em uma praça onde tudo era branco. Até as flores e árvores eram brancas. Os espíritos me traziam crianças que tinham morrido das piores formas possíveis. Depois de serem violadas, mortes violentas ou coisas assim. Elas vinham em um estado deformado. É isso? A cabeça maior ou a mão ou os olhos, enfim, vinham deformadas. Elas vinham assim porque pela morte violenta elas tiveram muito medo e plasmavam isso no corpo espiritual. Eu ia receber cada uma com um sorriso, as abraçava, beijava, falava que tudo ia ficar bem. Depois sentávamos no banco e eu dava um líquido transparente para elas beberem. E Ana, até hoje eu não sei para que serve. Depois a criança voltava pouco a pouco a uma forma humana. E depois vinha outro espírito e a levava para um hospital. E lá ia eu pegar outra criança. Eu via uma correria de espíritos saindo e entrando de portais. Cheio de gente, mas tudo com muita paz. Ana, sabe o relato Resgate Espiritual Infantil? Então, é meu relato. Eu sempre, em todas viagens astrais, trabalho com crianças. Depois dessa regressão, entendi que a minha especialização é trabalhar com anjinhos. Um dia me chamaram para fazer outro trabalho. Nos davam uma faca estilo adaga e tínhamos que abrir com ela uma espécie de casulo. Era eu e mais um monte de gente. Abrimos o casulo com a adaga e saía como que um esqueleto de lá. Essa caveira era humana. Humanos soldados que sentiam gosto de matar, que gostavam de matar e ao morrer, viam que o objetivo deles na terra era amar e não odiar. Então, ao perceber isso, se plasmavam em caveira, representando a morte. Gente, eu pegava esse homem com muito cuidado e amor e o colocava em cima de uma maca para ir ao hospital. Gente, que loucura! Depois tive outra memória. Ainda no plano espiritual, fui esperar meu irmão. Vim de um resgate de suicídio. Estava sentado... Estava sentado em um banco, em frente a uma árvore de cor, como a nossa aqui da terra. Essa árvore não era branca, ela tinha cor. E ele chegou. Eu estava sentada, então, em um banco e tal. E ele chegou e eu o abracei. Depois vieram nossos mentores e outros dois espíritos de alto nível, falando que tínhamos uma reunião. A reunião era um lugar todo branco. Sim, não tinha nada. Era tudo branco. Então, eles nos falavam assim. Olha, a terra está passando por muitos problemas agora mesmo. Tem muitas mortes e pouco amor. Estamos reunindo milhares de espíritos mais evoluídos e que sejam muito amorosos. Isrishina, precisamos de você. E Bente vai com você para proteger e ajudar os humanos verem que necessitamos de amor para a evolução. Ana, eu sentei no chão e comecei a chorar e falei. Ah, eu não vou outra vez para lá, não. Eu estou tão bem aqui, tão feliz. Então, o espírito se agachou e falou. Precisamos de você para a evolução da terra. Vamos, Isrishina. Você consegue. Aí, todo mundo começou a me animar e eu aceitei. Então, nasci como Mirina, ao lado do meu irmão, Alberti. O engraçado, Ana, é que eu sou muito amorosa. Meu apelido em casa e que os meus ex me davam é de risinho carinhoso. Também saiu isso no meu mapa cabalístico, que sou uma pessoa fácil de amar e fácil de me deprimir. Como o relato está longo, vou resumir a última parte da regressão. Voltei a me ver como Mirina. Aprendi a ser feliz. Roubava comida de casa e dava para crianças pobres. Obedecia meus pais e ficava mais calada. Até me casei com um soldado do meu pai, que eu queria imitar em tudo. Ele era igual ao meu pai. Eu não era feliz, mas aceitava. Meu irmão não durou muito no exército e se casou com uma garota. Ele decidiu morar longe do povoado, em uma casa simples, onde ele tinha sua horta. E o meu pai aceitou de boa. Não se envergonhou dele. Ele morava há muitas horas a cavalo e o via menos. Meu marido tinha ciúmes da nossa relação e me proibiu de ver o meu irmão. Claro que não aceitei. Até meu pai apoiava eu ver o Bente. Um dia, então, eu fui ver meu irmão. Estávamos lá fora da casa dele, na horta, rindo. E eu ia passar a noite lá, já que a minha casa estava há muitas horas longe. Não avisei meu marido porque eu nem falava com ele. Eu era bem desaforada com ele. Então, quase de noite, apareceu o embuste do meu marido lá no meu irmão bêbado. Ele começou a falar que quando casamos, eu tinha que obedecê-lo. Que ele podia ficar sim com outras mulheres, que era normal. Então, Ana, eu me estressei e comecei a humilhá-lo. Falando, você como meu pai, acha que pode me bater? Porque ele me batia, me enforcava, me... enfim. Você acha que pode me bater, me trair só porque é homem? Isso não é amar. Você não ama de verdade. Um tipo como você vai demorar séculos para evoluir. E ele me olhou com ódio, pegou sua espada e enfiou na minha barriga. Eu fiquei ali, surpresa, olhando para ele. Caí nos braços do Bente. E então ele, pela primeira vez, nervoso e furioso, gritou. Vai embora daqui antes que eu o mate. E se esconda porque o meu pai vai te caçar até a morte. Ela, além de ser como meu pai, a ama... Ela, além de ser... Ele? Não sei. Ela, além de ser como meu pai, a ama muito. Seu imbecil! Foge daqui, covarde! Nunca mais volte! Então, meu irmão chorando, me beijou e falou. Vá descansar e ser finalmente feliz, minha irmã. E eu morri sorrindo, toda feliz. Bom, Ana, saí da hipnose. Meu terapeuta, com cara de espanto pelo que ouviu, e eu também. Eu não sabia da minha existência. Mas, aí fiz uma pergunta. Ué, por que minha mediunidade não é como antes? Meu terapeuta respondeu. Você já se adaptou à Terra. Ele também me explicou que eu estava me sufocando antes de fazer a regressão. Porque, quando adulta, meu pai começou a apertar meu pescoço, igual que fazia com a minha mãe. Então, como eu estava cessando vidas passadas, essas lembranças vinham em forma de sufocamento nas noites. Ana, hoje em dia, consigo entrar em contato com o Bente e ele me protege muito. Uma última coisa a falar do relato é o seguinte. Depois de dois anos de regressão, eu estava na casa do meu namorado e ele estava jogando Kingston. Kingston com Deliverance. Eu não sei o que é isso. Mas, quando eu reparo que ele vai a um povoado. Isso no jogo. Ele vai a um povoado muito parecido do que eu morei. E eu gritei quando vi minha casa no jogo. Sim, a casa que eu morei estava nesse jogo. Claro que mais bonita no jogo. Maior. Com mais luz e mais cores. Mas, Ana, era a minha casa. Meu quarto estava no mesmo lugar. O jogo é baseado na Hungria, conquistando outras partes do norte da Europa. Eu fiquei muito animada ao ver isso, porque foi uma prova que é real o que eu vivi. E lembrar que esse jogo saiu depois da minha regressão. Ana, sei que o relato ficou gigante, mas era necessário alguns detalhes. Eu também juro pelos meus filhos de quatro patas e pela minha sobrinha que esse relato é real e foi vivido por mim. Se você tiver alguma dúvida, vou mandar outro e-mail respondendo. Também posso ver se meu terapeuta tem o áudio dessa sessão. Eu poderia mandar também, mas está em espanhol. E antes de algumas pessoas falarem que chama gêmea é um casal na terra, pode ser ou não. A primeira vez que encarnei, eu tive a relação com o Madison, do relato Amor de Outra Vida Existe. Então, meu irmão sempre só foi meu irmão. Desculpa qualquer erro, escrevi tudo pelo celular e foram quase duas horas escrevendo esse livro. Um beijo a você, Ana, o Matheus, aos Rampirinhos e aos Filhos de Quatro Patas. O canal de vocês é muito importante e dá testemunho a muita gente. Amo vocês e obrigada por existirem. Um beijo e fica com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Fiquei até descentralizada aqui. Que legal esse negócio de outra vida, gente. Eu morro de curiosidade. Mas também tenho medo. Ai, de saber essas coisas. Se alguém aí já teve uma experiência parecida, conhece sua chama gêmea, enfim, manda o relato pra gente, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!